Oi turma, a música da vez agora que nós vamos dissecar é a música Amor I Love You muito conhecida pela interpretação de Marisa Monte Então é, a primeira coisa que nós vamos já tentar passar para vocês é a levada da mão direita, tá bom? Então, nós vamos fazer uma divisão, eu vou mostrar como ela pode ser executada a partir de duas contagens ou quatro ou oito, tá? Um, dois, três, quatro, 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 um, dois, três, quatro cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tá, pode estar errado, pode não estar, mas não estou enfatizando a questão somente de compassos, entendeu? Porque se nós formos levar em consideração que é tocada o polegar na primeira contagem e na contagem quatro e na contagem um da próxima levada, isso no caso você contando um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro e não um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Se eu contar um, dois, três, quatro, eu vou tocar o polegar na primeira e na quarta contagem, ó Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro Observem aqui, ó Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro Vou fazer mais lenta, tá? Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro Eu vou parar na contagem quatro e depois começo a outra contagem, bem explicadinho, ó Um, dois, três, quatro 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aí fazendo o looping fica 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Depois que eu pegar Essa levada Com a mão direita Aí eu vou colocar os acordes Eu vou tocar um pouco Aproximado com o ritmo original Mas depois eu vou reduzir Para ficar mais fácil de vocês pegarem E sair tocando Tá bom? Deixa eu dizer Que te amo Deixa eu gostar de você Isso me acalma Me acalma a alma Isso me ajuda a viver Hoje encontrei com as paredes Eu acho que a letra é essa Fazer bem lentinho aqui, tá? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Deixa eu dizer Que te amo Um, dois, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Posso fazer a mesma avaliação O mesmo ataque Só modificando os acordes A tonalidade Em Ré maior Não ficou legal para a minha extensão de voz Deixa eu dizer Você vai para Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso me acalma Me acalma a alma E isso me ajuda a viver Dei uns desafinados aí, tá? Viver 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 Legal Isso me ajuda a viver 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 Aí vai mantendo, tá? Fazer alguns exercícios para as técnicas vocais Para você não ficar oscilando é importante Mas aí no caso, quando a gente está se atendo A questão do acompanhamento, tá? Mais para frente eu vou fazer aqui Mandar para vocês alguns exercícios Que a gente pode estar aprimorando a questão vocal Eu não sou cantor Mas o importante da questão De você cantar afinado É você estar exercitando Alguns vocálogos Exercícios de respiração de forma correta Que é para você não perder a afinação Quando você estiver cantando uma música, tá? É importante A manutenção, o equilíbrio na melodia E isso também você corrige com alguns exercícios, tá bom? Então como a gente queria enfatizar a questão do acorde Eu comecei a música com o acorde de Ré Deixa eu dizer que te amo Depois foi para Mi Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Posso fazer ela em Fá também Como em Sol Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso me acalma Certinho? O importante da música é Lembra da contagem 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eu toco o polegado na primeira contagem e na quarta Depois as outras quatro contagens é livre, tá? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ok? Então vamos treinar Obrigada.